Bem-vindos a Budag Nerd! E aí, pessoal? Hoje foi lançado o jogo Rage Injustice. Então a gente foi dar uma conferida nesse game. Fica ligado aí! E, pessoal, esse jogo foi desenvolvido pela Making Games. E assim, né? Ele lembra a gente daquelas tardes de fliperama dos anos 90 que eu vou te dizer, meu coração bateu forte demais. É, pra quem curte esses beat'em-ups clássicos, estilo Streets of Rage, esses jogos que fizeram sucesso ali nos anos 80 e 90, esse jogo aqui é um prato cheio, né? Vamos dizer. Eu amava tartarugas ninjas, passava horas jogando. Era uma tristeza quando acabavam aquelas fichas. Ah, eu curti o Streets of Rage, joguei todos ali que foram lançados. Curti jogar aquele dos Simpsons, lembra? Nossa, Simpsons era muito bom. O Bart saia com skate, tinha que dar skatada nos inimigos. E não era fácil, viu? Então vamos lá! Vamos conferir o gameplay desse jogo. E se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera! Vamos curtir o jogo Rage Injustice. Aqui a gente vai testar esse jogo na versão do Nintendo Switch. Uhul! Vamos lá, pessoal! Hoje é dia de nostalgia com esse jogo. E aí, pessoal, quem de vocês aí passou umas tardes inteiras em fliperama ainda? É, a galera aqui do Streets of Rage vai curtir esse jogo. Legal, esse jogo tá todo localizado pra português brasileiro aqui. Ótimo! Pontos pros desenvolvedores, viu? Então tá, galera! Vamos pro novo jogo! Tem o Rick Justice, Nick Rage e Ashley King. É isso aí, pessoal! Hoje vamos de dois, hein? Eu vou com a Nick Rage. Vamos com o Rick Justice aqui pra testar. Vamos lá, então! Partiu porradaria! Ó, a cidade no caos, hein? Abandonada pra corrupção. Os relatores continuam a sugerir que o prefeito está preso. Está tudo um inferno aqui. Melhor chamar reforços. Mandatos emitidos, ó. Stephanie Jones e Jess Corden. A gente tem que tentar prender esses dois. E tem alguns desafios aqui também nessa fase, ó. Concluir a fase em menos de três minutos e meio. Pontuar acima de cem mil. Prender cinco bandidos. Contando aqueles dois ali em cima, se possível, né? Acertar dois capangas de uma vez usando um taco de beisebol. Uia! E não perder nenhuma vida, né? Vamos tentar aqui. É a primeira vez que a gente está jogando aqui com vocês. Primeiro alguém me diz como é que eu chuto e como é que eu dou soco. Pular soco! Ih, a gente perde vida! Tá não, pá! Ah, maluco! Agora sim, meu filho! Vem pra cima de mim pra tu ver. É, aqui a gente resolve na porrada a coisa, ó. Dá pra pisar, né? Épico! Ó! Brutal! Ah, peguei uma faca! Meu Deus, ó, que medo! Que medo de mim mesma! Olha ali! Tá, eu cuido aqui da direita. Olha ali no chão, ó! Tá, maluco! Ó, é dinamite! Ó, ali o cara jogou a dinamite! Pegou nele! Ó, porrada! Tô com pouca energia já, viu? Ó, dinamite! Ó, dinamite! Ele resolveu na porrada! Eu adoro o jogo de sair surrando! Olha o grandalhão! Eita, cadê o... Pô, cadê o porrete pra esse homem? Olha o tamanho do braço do maluco! Tem que pegar o cone ali pra dar nele! Olha ali, ele quer quebrar nossas costelas! Eia! Ele me engancha! Agora vai apanhar! Agora vai apanhar! Deixa eu sair! Tô com pouca energia! Ah, maluco! Mexe comigo! Ô, sacaninha! Se ele vier pra cá, eu dou uma lição nele! Deixa eu sair daí! Brutal! Não! Ai! Deixa eu sair daí! Eita! Morri! Ih, morri também! Já perdemos uma vida! É isso que eu... Ah, é tu! Foi, hein! Nossa! Nunca bater no amiguinho, viu? Lição do dia! Tá! E como é que prende? Vamos descobrir aí! Eu sei como dá soco! Olha aqui a gangue! Ó, o que que é isso? Meu Deus! O que que é isso? Olha isso! Olha o tamanho do cara! Ah, imagina quantas garrafadas ele vai precisar receber! Ai, desculpa! Ele não vai apanhar isso? Aham! Ah, tá um contato aqui que faz miséria! Ah, melhor! Ah, esse aqui é um só olhando não... Ah, todo mundo eventualmente vai apanhar aqui em algum momento! Nem eu sei onde é que eu tô! Olha a pacadinha! Ah, aquilo ali tá batendo palminha! Toma! Olha, eu vou pegar uma comidinha aqui embaixo! Ó, o outro tá meio nervoso, começou a tomar água ali, ó! Levou uma enquadrada policial, olha ali! Olha! Meu Deus, são dois! Olha! Olha! Olha o tourinho! É! O tourinho tem que sair da frente, acho que quando ele fazia isso, ó! Exato! Ou desmaiou! Olha ali a minha energia! Fase concluída, ó! Você é o vencedor! Aqui, ó! Cadê eu? Matelada! Matelada! Descolada, né? Tem uns cachorros! Tem uns cachorros! Tem uns cachorros! Melhor! Tem uns cachorros! Esse é o mau! Sô! Tô! 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 o bicheiro saiu olha esse ataque campeão da casa própria essa de fogo amigo não está com nada ae ae quase com o fluido esse chefe é difícil olha olha ai de novo essa ferramenta aqui é da hora quero um chefão agora é um chefão que é normal olha lá em cima pega um carro ai atrapela geral atrapela geral só sai da frente nossa senhora olha ali até eu olha o caos disso aqui meu deus olha olha o cotijão de gás meu deus olha 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 uma vida pega ali olha onde ali olha olha sempre me atropela esse negócio olha o tamanho desse homem que que ele tava fazendo naquela salinha boa coisa não foi vai ai me matando todo mundo levou o pau para o lado olha olha ele volta nossa é muito bruto ele fica dançando ainda nossa morri sai um pouquinho dá nele dá nele é preciso usar uma vez só né mas mas o ae ae quase concluída hein galera quase 5 ó pira abandonado vamos nessa cuidado ai barulho de carro o que que é isso 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 feitou uuuu bom vamos lá para as notas do jogo tá sobre a jogabilidade super intuitivo super simples de aprender poucos botões poucos movimentos ele tem a mesma pegada daqueles beat em ups clássicos né é o mesmo estilo de jogo também um botão da soco outro da chute tem um pulo especial eles quiseram não inovar e fazer até uma homenagem aquele estilo de jogo sai sorrando todo mundo e pronto tá feito o jogo é a gente tem aquela mecânica de ir andando com o personagem para a direita e no final da fase enfrentar um chefe ali né e no caminho a gente vai pegando objetos também é e na verdade assim esse chefão depois ele acaba virando um inimigo comum nas outras fases né é é aquele estilo clássico né eles reaproveitam o visual do chefão pra ir fazendo inimigos novos que são com base naquele chefão antigo eu gosto muito de ir pra porrada então eu perco a energia muito fácil e aí tem aqueles sanduichinhos aquelas comidinhas frango assado tu vai passando em cima vai recolhendo e vai recuperando energia que aliás é bem comum a gente tá andando num beco na rua e tem um frango assado num prato pra gente comer né mas tudo bem é um estilo de jogo que comporta bem esse tipo de objeto é o sistema de combate é aquele de sempre a gente vai dando um soco, chute, vai pegando porrete, faca e ao longo das fases todas ele não muda muito né é, esse estilo ele acaba sendo repetitivo ele sempre foi então pra quem espera meio que uma homenagem pros jogos antigos vai gostar agora pra quem não é muito desse tipo realmente fica repetitivo né então a nossa nota pra jogabilidade é? 3 tá e o enredo o enredo ele é bem simples né é um beat em up que a gente vai focar em surrar os bandidos ali né e aqui a gente tem uma cidade que foi abandonada pro crime os criminosos tomaram conta das ruas o prefeito sumiu a polícia também não dá conta e a gente vai controlar aqui uns justiceiros né que vão fazer justiça com as próprias mãos e como o foco desse jogo também não são grandes diálogos eles ficam bem simples é, até por isso eu acho que uma nota 2 tá bem dado pro enredo aqui né sim, os gráficos tão bem coloridos, bem bonitos mas eles também não inovaram muito a gente até revisou alguns vídeos antigos dos outros jogos que a gente adorava e realmente depois de tantos anos não teve uma grande evolução de gráficos nesse Rage Injustice é, ele tem um visual bem Streets of Rage mesmo pra quem curtir a série Streets of Rage vai ver que o visual é direto ali é praticamente uma homenagem a essa série e tem essa pegada assim bem colorida meio com uma estética urbana e punk ao mesmo tempo é só agora com um detalhamento visual maior uma resolução melhor também né é uma baita de uma bagunça visual mas é agradável e é bem justo dar uma nota 3 pra gráficos e o som também não vai muito além da homenagem ao estilo de jogos beat em up ali dos anos 90 né aquelas musiquinhas assim estilo fliperama aqueles barulhos da porradaria comendo mais que isso também não tem é, o basicão ali a gente vê que a trilha sonora não varia muito não vai ser nada muito memorável assim mas tá bem feito o trabalho aqui né então acho que uma nota 3 tá legal né a parte multiplayer é bem legal jogar com os amigos, com o maridinho ou com uma galera assim acaba sendo bem divertido então tu pode jogar tanto no modo cooperativo ou fazer um ranking de pontos e fazer bem uma competição é, esse jogo tem a opção de fogo amigo né então se for jogar com os amigos ó, pra evitar treta eu ia sugerir desativar essa opção mas tá aqui também não, esse fogo amigo é treta na certa a gente tava jogando e sem querer tu acaba acertando o outro e vai dando danos e o outro perde vida então tem que ter ou muita paciência ou desativar mesmo deu uma nota de multiplayer e ficou 4 ó, a gente se divertiu bastante jogando assim pra quem curtia aqueles jogos dos anos 90 estilo beat em up assim ele pegou a nossa nostalgia em cheio né nossa, é uma homenagem pra aqueles jogos assim, realmente tu mexe com o coração porque aí se tu realmente tinha aquelas tardes de fliperama barra e vive aquilo total jogando esse jogo então a nossa nota pra diversão até por causa dessa questão da nostalgia é 4 e aí, o que tu achou da localização? a localização tava o que né as traduções estavam padrão assim a gente viu alguns elementos visuais não traduzidos ali mas também uma opção assim do design do jogo os diálogos também são bem simples então o próprio diálogo em inglês é simples então não dá pra cobrar tanto da tradução mas realmente não precisa um grande desafio pra conseguir traduzir essas legendas é, a gente só viu aqui algumas unidades de medida não traduzidas algumas coisinhas assim mas nada que afete muito aqui o jogo também e a nota? e a nota pra localização então vão dar 3 e a nossa nota final então pro jogo Rage Injustice ficou 3 lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação então se tu concorda ou não concorda comenta aqui embaixo dá um joinha te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima